e The Limit Acoustic Revolution Audio Custom apresenta o encontro de rebaixados zero meia dois terceira edição beneficente dia doze de fevereiro a partir das nove horas da manhã no ginásio de esportes do Maisa um Tua família sabe que tu faz programa esconde Tua família sabe que tu faz programa escondido mente que vai pra casa da tia mente que vai pra casa da amiga mente que vai pra casa da tia mente que vai pra casa da amiga eu te vi no interior e sei que tu tá mentindo Tua família sabe que tu faz programa escondido Ela tá com uma rádio famosa, mas geral sabe que não é isso Vou te fazer uma pergunta, responde sem nada Encontro de rebaixados 062, 3ª edição Beneficente, dia 12 de fevereiro Da EJ, Rogério Oliveira Tua família sabe que tu faz programa escondido Tua família sabe que tu faz programa escondido Tua família sabe que tu faz programa escondido O Curirin já tá ligado e o Flup sabe bem disso Tua família sabe que tu faz programa escondido Tua família sabe que tu faz programa escondido Mente que vai pra casa da tia, mente que vai pra casa da amiga Mente que vai pra casa da tia, mente que vai pra casa da amiga Eu te vi no interior e sei que tu tá mentindo Tua família sabe que tu faz programa escondido 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 Tua família sabe que tu faz programa escondido